Mas gosto é de puxar os tomates Deu porrada na mulher Sem dó nem piedade Mandaram-o pra casa Com termo de identidade O pedófilo violador Da cadeia bate asa Com pulseira eletrónica Lá vai de férias pra casa Vivo ao fundo de desemprego Ainda faço os meus piscates Mas aquilo que eu mais gosto É de puxar os tomates Vivo ao fundo de desemprego Ainda faço os meus piscates Mas aquilo que eu mais gosto É de puxar os tomates A tia Micalina Tinha que ser operada Mas claro que foi chamada Já tinha sido enterrada No anel de incendiar No anel de incendiar Ainda faço os meus piscates Ainda faço os meus piscates Mas aquilo que eu mais gosto É de puxar os tomates Ainda faço os meus piscates Mas aquilo que eu mais gosto Amém. Amém. Amém.